Dizem-nos que a Carly tentou resolver uma equação passo a passo. Estão aqui os vários passos que ela deu. E depois pedem-nos para encontrar o erro de Carly. Bem, isto se houver um erro, porque de facto há aqui uma opção que diz que ela não cometeu erros. Então vamos tentar perceber o que é que ela fez. Ela começou com 7a igual a 28. E depois aqui, dividiu este lado por a e dividiu este lado por 7. Isto é bastante estranho. De facto, ela podia ter dividido este lado por a e este lado por a. Ou podia ter dividido este lado por 7 e este lado por 7. Quando dividimos um dos lados por uma certa quantidade, temos de dividir também o outro. E portanto, este passo aqui não está correto, Carly. Este é o passo que está errado. De facto, se ela quisesse, por exemplo, resolver aqui em ordem a, o que ela deveria ter feito era dividir este lado por 7 e dividir também este lado por 7. E aí teria chegado à conclusão que o a era igual a 4. Agora, isto ela não pode fazer. Na prática, ela transformou a equação numa outra que não é equivalente. Não podemos dar este tipo de passo. Muito bem, vamos fazer mais um. Aqui dizem-nos que o Trent tentou resolver uma equação passo a passo. E temos aqui os vários passos que ele deu. E depois pedem-nos para encontrar o erro de Trent. Há aqui duas possibilidades. Ou ele errou aqui no primeiro passo, ou no segundo, ou eventualmente ele não cometeu erros. Vamos ver o que é que ele fez. Tínhamos aqui a equação g sobre 3 igual a 4 sobre 3. E o que ele fez foi multiplicou aqui o lado esquerdo da equação por 3 e depois multiplicou o lado direito por 1 terço. Isto não está correto. Porque reparem que ele podia ter multiplicado ambos os lados por 3 ou ambos os lados por 1 terço. Mas não pode multiplicar um dos lados por 3 e o outro lado por 1 terço. Este passo aqui não está correto. Nós vamos assinalar aqui este como sendo um erro. Ok, vamos fazer mais um. A Ling tentou resolver uma equação passo a passo. E ela deu dois passos aqui na tentativa de resolução desta equação. Pedem-nos para encontrar o erro da Ling. Então vamos ver o que é que ela fez. Tinha aqui 12 igual a P mais 6,2. E ela aqui do lado esquerdo da equação somou 6,2. E depois aqui do lado direito ela subtraiu 6,2. Cuidado, porque o valor é exatamente o mesmo. É 6,2. Mas de um lado ela somou e do outro lado ela subtraiu. E assim não vai ficar uma equação que seja equivalente a esta. Estas duas coisas seriam equivalentes se ela tivesse somado de um lado e também tivesse somado do outro. Ou se tivesse subtraído em ambos os lados. Mas neste caso isto não é equivalente. Mais uma vez o passo 1 está errado. Vamos fazer mais um. A Alana tentou resolver uma equação passo a passo. Então vamos ver o que é que ela fez. Tinha 4C igual a 12. Reparem que ela dividiu aqui o lado esquerdo da equação por 4. Ficou 4C a dividir por 4. E do lado direito multiplicou por 4. Ok, mais uma vez isto não está correto. Ela poderia ter dividido ambos os lados por 4 ou multiplicado ambos os lados por 4. Mas não pode dividir de um lado por 4 e multiplicar do outro lado por 4. Portanto, o passo 1 também está errado. Vamos ver ainda mais um. Então, vamos ver o que é que aconteceu aqui. Temos N mais 12 igual a 18,3. E depois, aqui o Rico, ele subtraiu menos 12 aqui deste lado da equação. Portanto, ficou N mais 12 menos 12. E aqui do lado direito, ele também subtraiu menos 12. Portanto, isto está correto. Ele pode fazer isto. Depois, aqui 12 menos 12 dá 0. E, portanto, ficou deste lado, do lado esquerdo da equação, ficou simplesmente o N. E aqui do lado direito, 18,3 menos 12. 18,3 menos 12 é 6,3. Cuidado, aqui há um erro. Ele fez aqui um erro de contas. Na verdade, isto não é 5,7. Isto é 6,3. Isto está errado. Então, este aqui é o passo que não está correto. O passo que não está correto.